Quando você pensa em carro, vem na sua mente estrada. Quando você pensa em panela, vem na sua mente fogão, cozinha. Quando você pensa em flores, você pensa em jardim. E quando você pensa em teatro, você pensa em onde? Palco, auditório, não é isso mesmo? Pois é, nem sempre, no caso de hoje, não é o que está acontecendo. Estou aqui com o grupo de teatro de Ovanissi. Bom, velhos amigos e companheiros do balaio. E estamos em um lugar um pouco inusitado, assim, para uma apresentação de teatro. Vocês vão entender isso agora. Estamos em uma penitenciária aqui em Betim, no Seréspe de Betim. Onde irá acontecer a apresentação do grupo de Ovanissi para alguns dos presos que se encontram aqui. São mais de mil presos nesse local. É uma bomba relógio, velho. É um clima super tenso. Mas hoje, através do teatro, da arte, a palavra de Deus vai ser lançada para pelo menos algum desses homens aqui. Quem vai nos acompanhar durante todo o nosso tempo aqui é a Tatiana, que é uma diretora. Aí você fala assim, a gente já começa a ficar surpreso de imaginar uma diretora, né? Toda assim, bonita, maquiada. Você imagina se for diretora, que as mohete, pão, assim, de homem, máscara, não tem nada a ver, né? Nada a ver. A gente não entende nada desse assunto, né? Com certeza. Nós estamos aqui e lá fora a gritaria já começou, os protestos já começam, a manifestação, uns brincam, outros xingam. Quer dizer, tudo que foge da rotina deles já gera um certo tipo de agitação. E trazer um grupo para trazer uma palavra de amor, como é que você vê o valor disso? É de grande valia, porque eu falo assim, hoje as unidades prisionais são lugares onde as pessoas consideram que só tem pessoas ruins. E de fato, se nós não levarmos a palavra de Deus para eles, de alguma forma, entendeu? Eles não têm condições de sair daqui e ser uma pessoa melhor, porque é uma responsabilidade nossa. E como é que vai ser o sistema de segurança hoje? Porque tem uma turma aqui, que é uma turma preparada exatamente para momentos especiais como esse, né? Na verdade, a equipe de contenção, né, que é o Grupo GIR, eles estão sempre de segunda a segunda e a segurança nossa é sempre reforçada. Antes de começar a apresentação, a gente passou num espaço aqui, onde tem uma turma aqui fazendo um trabalho lindo. Olha aqui alguns exemplos dele. Esse aqui acabou de fazer um jarro de flores, eu falei que ele está apaixonado, velho. Você está apaixonado? Ainda não, mas estou na intenção. Ter uma ocupação e se sentir útil, e muito mais do que isso, poder fazer coisas lindas, já que o que trouxe aqui foi fazer coisas feias, mas poder produzir coisas bonitas e ver que vocês são capazes de fazer coisas belas, isso é muito importante. Com certeza. Ocupar a cabeça deles. Na verdade, eles trabalham com o origami, né, e o tempo que eles ficam dentro do ateliê é remido por dias, né? Eles ganham por remissão de pena. Muito bom. Qual que é o mais fera de vocês aí? Qual que é o melhor serviço aí? Pode falar, assim, ele é o mais a mais rápido. Você está tirado mesmo, hein, velho. E qual a importância, porque é ocupar o tempo também, né, velho, porque o tempo aqui parece que, eu imagino, deve custar passar. E é uma ocupação, você sente que o dia passa mais rápido também? Qual a importância dessa atividade para você? Para mim, mas é um aprendiz da minha vida, né, porque se eu não tivesse, que eu estaria dentro da cela realmente o dia inteiro preso, sem a mente vazia, sem nada para fazer, então eu aqui em cima eu aprendo mais e tenho mais incentivo de sair lá fora e ter uma vida diferente. Você ouviu a gente lá na rádio do Balá? Perco um dia vocês lá. Aí fora, ó, Fofucus, ó, Crius, aí, ó. Tá ligado? Rádio super. Muita palhaçada, né? Um abraço para vocês lá, não é bacana demais o serviço lá, que Deus abençoe vocês, continua. Usando vocês lá. Mãos pela paz, aí sim, velho. Mãos que talvez um dia tiraram a paz de alguém hoje, traz a paz, né, velho, é isso mesmo. Por que você cuida da gente lá no Balá e na rádio, então? Eu curto lá bastante, lá, vocês lá, vocês mudaram, agora o horário tá de tarde, né? É, tá de tarde. Tava de manhã, agora tá de tarde. Tá creuzinha, tem que... Deixa aqui até, ó, já. Valeu, brigadão. Bom, a gente já vai ter um papo agora com a turma aqui do Giovanni C. Bom, se você curte teatro e se você curte Cristo, com certeza a gente vai falar nesse grupo maravilhoso que é o Giovanni C. Você vai pra sua igreja, com essa sua cara de sem vergonha, esse seu olhar sensual, olhando para os homens como se fosse um lixo. Nossa, que palavreado forte, vulgar pra falar aqui. Eu vou lhe dizer o que é forte. Forte é ouvir o gemido inexprimível do Espírito Santo, quando você machuca o coração de Deus. O Giovanni C. é um grande grupo que se divide em pequenos grupos, como esse aqui, que se espalham pelo mundo, cara. Não só pelo Brasil, pra falar, do amor de Deus, através da arte, através do teatro. Hoje vocês vão fazer uma apresentação num lugar que é bem diferente do normal, né? De um púlpito de uma igreja, de um palco de um teatro. Na verdade, vocês vão apresentar dentro de um pátio de uma penitenciária. De onde veio o convite? Partiu de onde a iniciativa? Como é que foi isso? A gente já tem esse hábito, né, de quando nós chegarmos no local, a gente tentar viver mesmo algum presídio, como no caso de hoje, orfofanato, tozinho, tudo. E aí uma determinada administração que nós fizemos na igreja, eu conversei com um dos pastores e ele que nos indicou, os diretor e tudo. Hoje nós estamos aqui com uma campanha, né, os ministérios, nós nos dividimos em 16 equipes. Todas as equipes estão ministrando essa única peça refém, porque nós estamos numa campanha de levantar recursos pra murarmos a escola onde nós estamos lá em Angola. Você tá em Betinho, no penitenciário, já foi pra Angola? Pois é. O Giovanni se comprou essa briga também. Lá em Angola, você tem um trabalho social muito lindo, né? Temos, sim. Lá nós construímos uma escola onde hoje nós damos assistência educacional a 1.080 crianças. Que legal, tá vendo? Aí você fala assim, puxa vida, isso é coisa de palhaço? Pois é, palhaço é você que não ajuda essa turma a construir esses muros e essa apresentação que serve pra isso. Pra conscientizar você de que vale a pena amar a arte e usar a arte com amor. Quer dizer, aqui eles vão apresentar pra pessoas que a comunidade inteira diz, não presta, tem que matar, soltar uma bomba aí e matar todo mundo. Quer dizer, cada caso é caso. Tem pessoas aqui que estão presas que são pessoas do bem, velho, quer você acredite ou não. E é óbvio que tem pessoas do mal também. Mas enfim, Deus veio pra todos. Essa peça de hoje fala sobre o quê? Bom, o nome é meio óbvio, refém, mas ela conta que história, conta um pouquinho, tô vendo que tem coisa de época, tem um rei, tô vendo que tem palhaços, tem princesas, sei lá, enfim. Conta um pouquinho dessa peça. Eu conto uma história de uma princesa branca ali, que ela vê meio que sem graça, sem cor, né? E aí a ama dela contrata alguns palhaços pra tentar alegrar a vida dela, mas no decorrer da peça ela percebe que não era bem isso que ela estava procurando, né? Numa determinada ocasião ela se torna tão colorida quanto os palhaços que o pai e dela ao regressar das batalhas não a reconhecem. A intenção de vocês hoje pra esses presos aqui, eles quando acabaram de ver a apresentação de vocês, estarem sentindo o quê ou pensando o quê? Mostrar que o amor de Cristo faz libertação de qualquer área da sua vida. Muito bem. Entrou um batalhão aqui de choque pesado aqui, mostra pra você ver. Tudo armado aí, velho, ó. Armado até os dentes ali, ó. Tudo na espada aí, meu cumpade. Nós mostramos ali dentro a turma armada ali de fuzil, escopeta, sei lá o que é aquilo. Aqui tem a turma também armada aí, velho, pra ajudar aí hoje na parada, né, meus irmãos? Daí eu falei com o Max, cara, a gente precisa de fazer alguma coisa no presídio. Ele falou, não, é o nosso sonho. Agiliza lá que nós vamos. Mas aí estamos aí com a parceria do diretor Roberto, né, os diretores aqui do presídio. Eu tô muito satisfeito. Quem de vocês é a primeira vez que vai apresentar dentro de uma cadeia? Você já apresentou? Eu já. Quem que não apresentou? Eu também nunca apresento. Primeira vez dentro de uma cadeia. Como é que é apresentar pra preso, velho? Tá sendo muito impactante no meu coração, porque eu sei que Deus me chamou foi pra isso. Assim, pra ir até aquelas pessoas que realmente querem reconhecê-lo como o único e suficiente salvador. Sem distinção. Seja rico, pobre, seja preso ou solto. Mas a gente tá indo pregar o evangelho e o meu coração tá queimando. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu percebo na entrevista que você é gago. Sou, sou. Então. E você é o porta-voz do grupo e é um ator. Talvez isso poderia ter sido o motivo de você desistir do seu sonho. Ah, como é que eu vou ser ator se eu sou gago? E eu falo porque talvez tenha alguém nos assistindo que ele tem algum tipo de sonho. Talvez não teatro, mas outro tipo de sonho que ele tem algum tipo de limitação. E eu acho que você tá sendo a prova de que nada pode ser limite pra quem quer servir a Deus. Até um tempo atrás eu, ah, não ia conseguir tudo. Mas, gente, quando eu fiz a peça Jardim do Inimigo a primeira vez, que foi um sucesso, tudo. Eu falo, caraca, cadê os usos? Então vamos lá, gaguejando ou não? Eu tenho muito orgulho de vocês, cara. Eu acho que vocês são incríveis. Parabéns. Bom conhecer essa nova turma aí. Fico muito feliz. E espero que, de fato, esses homens que estão aqui hoje possam ter visto muito mais do que um grupo de teatro. Possam ter visto homens e mulheres determinados a levar o amor de Deus através da arte. E que isso sirva pra que eles somente mudem a vida deles. Já que o sistema prisional nem sempre é o ideal, né? Como já mostramos aqui, de 404 vagas tem mais de mil presos aqui. É muito trabalho pra quem rala aqui. E dependemos realmente que Deus possa mover algo diferente na vida desses homens. Pare de criticar e ore por eles. Eu acho que vai ser bem melhor. Até a próxima. Até que o príncipe apareceu, desembanhou a sua espada e disse para a princesa. Bom, eu queria te agradecer, não só você, mas todos que trabalham, para manter a ordem aqui nesse lugar. A gente sabe que não é fácil. É muito fácil ficar do lado de fora criticando. Só vocês, no dia a dia, que sabem da luta que é manter ordem no lugar que está super lotado. Muito obrigado. Quero agradecer mesmo a Tatiana e todos os funcionários aqui da penitenciária, que nos ajudaram muito, dando toda a liberdade e toda a segurança para que pudessem fazer essa reportagem. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por ter vindo e deixar abertas as portas para vocês virem falar de Deus. Muito bem. E olhem por essa turma aqui porque não é fácil, não. Aqui a pressão é pesada. Mas valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.